E vamos subscrevê-la. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as reclamações apresentadas pela população acerca de contratos estabelecidos entre consumidores e entidades que se propõem a defesa dos direitos de aposentados, em especial, a Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos, com sede em Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos para essa casa que evitem, em seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. A presidência registra com prazer as presenças do doutor Milton Fernando da Costa Val, presidente da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, OAB. O doutor Milton está aqui à minha esquerda. A doutora Sílvia Helena de Freitas Mafuz, delegada particular, ou, desculpe, delegada titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, representando o doutor Rodrigo Macedo de Bustamante, chefe da Divisão Especializada de Investigação de Fraudes. Rodrigo Caetano Arantes, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Doutor Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Convido o doutor Marcelo para estar conosco aqui à mesa. Claudir Rodrigues e Herval Kobayashi, do PROCON de Uberaba, aqui presentes também nessa audiência. Fabiano Márcio de Moraes, advogado da Associação Brasileira de Apoios a Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos. Está ali o doutor Fabiano. Bem-vindo, doutor Fabiano. Francisco de Assis Oliveira, consumidor lesado. O senhor Francisco está ali. Gilberto Dias de Souza, gerente do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Está aqui presente o doutor Gilberto. E Pedro Aurélio, conde Baeta da Costa, assessor jurídico do PROCON da Assembleia Legislativa, também aqui conosco. Geraldo Fernandes Pires, consumidor, e Terezinha Rodrigues, também consumidora, estão presentes. Como autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Quero agradecer a presença de todos. Temos até a representação de Uberaba aqui, sempre presente nessa comissão, atentos e defendendo os consumidores lá da nossa querida Uberaba. Muito bem-vindos à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Queria agradecer também a presença da OAB, a presença da Polícia Civil, do nosso Conselho Estadual do Idoso, que eu tenho o prazer de ser o autor da criação do Conselho Estadual do Idoso, lei de minha autoria. Para mim, uma alegria muito grande ver aqui o Conselho Estadual do Idoso, ele, na defesa dos idosos de Minas Gerais, muito bem-vindo aqui o presidente do Conselho Estadual do Idoso, que eu não vejo cabelos, até alguns cabelos brancos já, não é? Muito bem. Queria agradecer também a presença daqueles que nos procuraram, que foram os lesados. Pessoas idosas que muitas vezes não têm o entendimento, a orientação correta e buscam em associações os seus direitos e muitas vezes vê aquele sonho ser totalmente destruído. Esse é o papel da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e eu quero agradecer muito a presença de todos, especialmente do PROCUN da Assembleia Legislativa, que eu convidei para estar acompanhando essa reunião. A comissão composta por deputados muitas vezes não tem aquela condição de acompanhar todo momento. Então, nós estamos, com todo respeito, solicitando ao PROCUN que acompanhe essas situações que trouxeram para todos nós, membros da Comissão de Defesa do Consumidor, um sentimento de muita dor, de pessoas que trabalharam a vida toda, têm a sua aposentadoria e vêm à Assembleia Legislativa, procurar os deputados, reclamando de terem sido lesados. Então, eu queria solicitar, a gente sabe como é o trabalho do PROCUN da Assembleia Legislativa, que eles, junto com a atenção do AB e da Polícia Civil de Minas Gerais aqui presentes, deem atenção a esses cidadãos, cidadãs, hoje está aqui o senhor Francisco, mas foram muitos que vieram à Assembleia Legislativa para reclamar. Então, é importante que a gente dê atenção a essas pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que o idoso, a idosa, eles são totalmente desrespeitados, presidente. É lamentável, não é? Porque eu me lembro do tempo em que você levantar a mão para o idoso, para o pai, para a mãe, para a avó, havia até uma espécie de uma simpatia, sua mão vai secar. Se você levantar a mão contra o idoso, sua mão vai secar. O nosso país é um país que desrespeita totalmente o idoso. Por isso, eu creio que, nessa tarde aqui, se une uma corrente em favor dos idosos, do pai, da mãe, do avô, da avó, com a presença do Conselho, da OAB, da Polícia Civil, do PROCON, os PROCONs aqui unidos, em defesa do idoso. Eu gosto sempre de contar de uma viagem minha a Israel. A gente entra num ônibus em Israel, num trem, não tem cadeiras para os idosos e para pessoas com deficiência, não. Está escrito um versículo do Antigo Testamento na parede do ônibus do trem. É um versículo de Levítico, capítulo 19. Diante do ancião e da anciã, você se levantará e o honrará. Esse é meu sentimento. Eu creio que deve ser o sentimento de todos nós, de respeito absoluto, de honra aos nossos idosos e idosas. Não é por outra razão que eu fui autor dessa lei que criou o Conselho Estadual do Idoso. Tenho o nome do meu avô e prezo muito, meus ancestrais, minha família, com muito respeito. Então, os idosos procuraram a pessoa correta, a pessoa certa e procuraram a Assembleia Legislativa, que é a voz de vocês. A Assembleia Legislativa tem que falar pelos idosos em Minas Gerais. E nós solicitamos, tanto ao AB quanto ao PROCON e à nossa delegada, atenção máxima e o Conselho, com essa representação política e forte, para que a gente proteja os nossos idosos em Minas Gerais e os honremos. Imagino que deve ser assim também em Uberaba, com esses representantes do PROCON da Assembleia, sempre estão presentes em todas as questões. Portanto, nós já ouvimos tanto, muitas vezes os que nos procuram aqui são pessoas muito simples e que não conseguem nem entender algumas propostas que foram feitas a elas. Até eu tenho dificuldade. Por exemplo, me expliquem aqui, os doutores, como que alguém pode ter correção do URV. A correção do URV foi para servidores do Legislativo e do Judiciário. Não é para aposentados a correção. Além do mais, pelo que eu entendo, encontra-se já prescrito. Não tem como receber mais. Doutora, delegada, é fraude mesmo. Não é o nome aí, o tipo. A delegada sabe, os advogados aqui sabem qual é o tipo. Mas, é uma fraude contra o idoso. Não existe mais, senhor Francisco. Está prescrito, senhor Francisco. O senhor foi lá enganado por pessoas que conhecem e te enganaram. Não é? Por favor, use o microfone, senhor Francisco. Aproxime do microfone, por favor. Comuletas, cadeira de roda. E as pessoas, nem assim, para ajudar a gente em certos pontos, sabe? A gente ficou muito perdido com isso lá. Agora, porque eu fiquei assim, me encabulado só com esse negócio. A pessoa me arrumar quatro mil reais para me pagar. Sendo que eu ganho uma ninharia, uma ninharia. Começando a pagar quatrocentos reais. Eu fui receber minha aposentadoria agora, esse mês recente aqui. Agora, eu passei a perto. Eu passei a perto e tudo até hoje. E o senhor procurou? Quatrocentos reais. Por conta dessa correção da URV? Sem dúvida. Como é que eles fizeram o contato com o senhor? Aproxime mais o microfone, por favor, senhor Francisco. Como é que eles fizeram o contato com o senhor? A associação que fez o contato? Por telefone, por carta? Qual foi a maneira? Não, foi por carta mesmo. Por carta. Mandaram a carta. O senhor tinha direito a receber a correção da URV. É isso? Não, eu queria fazer a reposição da sua aposentadoria. Da aposentadoria, que minha aposentadoria está muito defasada. E pedir quatro mil reais para o senhor para eles fazerem esse trabalho. É, então, fui lá. Quatro mil reais. E o senhor ganha o salário mínimo de aposentado? Mil e duzentos reais. Mil e duzentos o senhor ganha. E a associação, que deveria proteger o senhor, cobrou quatro mil reais do senhor? Quatro mil reais, pagando de dez vezes quatrocentos reais. E o senhor disse que no dia que o senhor foi, tinha cem pessoas lá? Tinha. E essas pessoas também buscavam a URV ou buscavam também essa... Essas reposições também. As reposições, eles prometeram. E todas as pessoas pagando quatro mil reais. Sem dúvida. O senhor conversou com os outros? Conversei. E eles estavam pedindo quatro mil reais. Tem pessoas lá que estão devendo lá, para esse pessoal lá, dez, onze mil reais que eu ouvi falar. Então, se eu fosse na onda deles lá, ainda bem que eu fiquei só 20 dias. Só 20 dias. Então, meu gerro, a minha filha, foi lá comigo, para me alertar, conversar comigo. Então, eu saí fora. Que bom que o senhor nos procurou aqui também para alertar. Nós estamos com a TV Assembleia ao vivo agora, para 300 cidades de Minas Gerais, para alertar desse golpe, não é? Sem dúvida. Esse golpe está sendo feito contra o idoso, não é, senhor Francisco? Senhor Francisco, no dia que o senhor estava lá, o senhor estava dizendo que tinha pessoas com cadeira de rodas, muleta. Muleta. Todas essas pessoas fazendo o pedido para... Pedido para... Esse negócio da aposentadoria. Isso que eles mandaram para o senhor, nós vamos fazer a reposição da sua aposentadoria, o senhor vai ganhar mais. A carta estava escrito isso? Não. Que te convidou? Não. A carta estava escrito o quê? Estava escrito, só que a gente ia receber e tal, mas não sabe o ponto, não é? E tem aquele negócio, a gente... Eles fizeram a carta lá, com esses 400 reais, sem a gente receber. Porque se a gente tivesse feito essa reposição da aposentadoria, para a gente receber, João Leite, sabe? A gente, depois que recebesse, não podia até pagar. Porque para a gente era benefício. Mas não teve reposição nenhuma. O senhor conheceu alguém lá que recebeu essa reposição? Assim, de vista, sim, não é? Mas eles disseram, ah, nós recebemos, agora estamos ganhando mais. É. Falaram? Quem falou foi o pessoal da associação. É. As pessoas que estavam lá com o senhor procurando, estavam aguardando essa reposição, não é? Ainda me pediram o cartão de crédito do meu. A associação pediu o seu cartão de crédito? Pediu, que é muito livre, graças a Deus. O senhor não tem cartão de crédito? Eu tenho. Tem, mas o senhor não deu o cartão de crédito, não. Deu? Dei, por isso que a simplicidade minha foi demais. E eles descontaram valores no seu cartão de crédito? Quanto, senhor Francisco? Foi lá no Marquinhos, não sei se foi dia, dia 19 mesmo, de junho. E o valor, foi quanto? O valor, eles puseram um papelzinho esse aqui, mostra ele aqui agora. Márcia, você pode buscar para nós, Márcia, esse papel? Para vermos aqui, é bom que a delegada vê também, o doutor Marcelo vê também, do PROCON, nosso representante da UAB também vê esse papel. É. Gente, eles descontaram R$ 4 mil. R$ 4 mil. O seu cartão de crédito está aqui. Igual o senhor está vendo. Aqui tem outra denúncia de um aposentado de 69 anos, fez saques não autorizados na conta bancária. Aqui o senhor Francisco está aqui, no cartão de crédito dele. É de crédito? É de crédito. É de crédito. R$ 4 mil. Francisco de Assis Oliveira, referente à adesão. Só isso que está escrito. Eu vou passar aqui para a delegada, para que ela dê uma olhada nesse documento. E esse, a doutora Silvia Helena de Freitas Mafus, que é a delegada titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, e ela está representando também o chefe da Divisão de Investigação de Fraudes. Por favor, passe para o representante da UAB, para que ele tenha conhecimento também. E aqui nós temos uma outra reportagem também. A senhora Delcínia Rosa dos Santos, 69 anos, ela registrou queixa na Polícia Civil. Está aqui também? Também. Sacaram no cartão de crédito da dona Delcínia aí, R$ 4 mil, R$ 6 mil dela. Dela, R$ 6 mil. Imaginemos que no dia que o senhor Francisco esteve lá, nós tínhamos 100 pessoas. É nessa parte. É realmente um grande negócio, doutor Marcelo. Esse é um grande negócio contra os idosos. Presidente do Conselho Estadual do Idoso. Olha o que está sendo feito com o nosso idoso, não é mesmo? Tem que ter uma reação, ainda bem que nós temos autoridades aqui, para que a gente dê encaminhamento para essa situação. Também está conosco. Vou aproveitar. Senhor Francisco, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa no seu relato aqui na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia? Eu, praticamente, é só isso mesmo. Agora, eu reparei outras coisas lá, porque lá tem umas mulheres lá com avental, com isso, assim, com o que é, põe cafezinho para a gente. Então, as pessoas conversando, conversando lá, elas só ficavam assim de olho e passavam para os outros companheiros. e eu penso assim, que a gente reparava lá. Café ficou caro, hein? Quatro mil reais. Café é caro, hein? O senhor viu. O que mais o senhor reparou lá? Qual é esse endereço, hein, senhor Francisco? Onde que é? O meu endereço de residência? Não, o seu não. Lá da associação que o senhor foi. Vem do Paraná, o 8,5. Décimo andar. Décimo andar, não é? O senhor esteve lá com essas 100 pessoas. O senhor contou mais ou menos lá também. É. Com essas pessoas. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, por enquanto está muito bom. Graças, obrigado. Está bem. Então, vamos ouvir o senhor Geraldo Fernandes Pires. Aproxima, por favor, senhor Geraldo, bem o microfone da boca para a gente ouvir bem o seu relato. Relate para a comissão e para todas as autoridades que estão aqui presentes. O que aconteceu com o senhor? Por favor. João Leixo, dá licença. Esse é o cancelamento aqui, olha. É. Por favor, Márcio, pegue lá para a gente ver. Cancelamento de quem, senhor Francisco? Hein? Cancelamento de quê? É o cancelamento dessa associação lá que a gente fez, não é? Aí, olha. É bom a gente ver. Senhor Francisco, o senhor recebeu esses 4 mil de volta? Quem me dera. Não recebeu? Quem me dera. Eu comecei a pagar 400 reais. Quer dizer que agora o senhor está pagando o cartão de crédito? É. E eu vou bloquear ele por causa disso, porque eu não tenho condição. Vou ter que bloquear o cartão. Bom, eles aceitaram o cancelamento, feito pelo senhor Francisco, mas não devolveram os 4 mil reais. Aqui, doutora. Está aqui o cancelamento, mas sem o estorno, sem a devolução do dinheiro. Nós orientamos... Começou a pagar 400. Nós orientamos o senhor Francisco, então, a fazer a reclamação aqui na comissão e também no PROCON da Assembleia Legislativa, para ele ter todas as informações. Muito bem, senhor Francisco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, nós vamos ouvir o senhor Geraldo Fernandes Pires. Por favor, senhor Geraldo. Bem próximo do microfone. Queremos te ouvir. Pois não. Bom, eu, em outubro de 2017, eu recebi uma carta da minha residência para comparecer na escritória na Avenida Paraná, 455 dessa andagem de Fisca Peme, que eu, e na carta estava escrito que eu teria direito a um reajuste da minha aposentadoria, que eu ia receber atrasado, ia ser corrigido, e 88% da correção da CIMA, onde eu trabalhei no FGTS. Eu falei que não podia, não sei, mas as moças lá me insistiram muito e falaram que era a causa ganha e tudo, e tinha que pagar 4 mil. Eu falei assim, não, não tem condições, eu estou em situação muito difícil, apertado. Mas, mesmo assim, eu consegui pagar 1.500 reais no cartão e aí eu dei cinco cheques de 500 reais. Eu consegui honrar três, peguei dinheiro de banco, a verdade foi essa, mas eu não paguei. Depois eu voltei lá e falei assim, olha, eu não vou ter condições de honrar os dois últimos cheques, não. Aí eu ainda propus a eles receber, pagar 10 de 100, para eu poder ter o meu salário reajustado, receber os atrasados, porque eu tenho minhas coisas. Só que tem que, não aconteceu nada, aí eles começaram a me ligar e não quiseram, que deram o dinheiro todo. E eu fui lá e a moça, ainda falei com a moça, olha, como é que está a situação? Ela falou assim, olha, se você não pagar os mil reais, o seu processo está bloqueado, a gente não pode ver, e a ação ganha, mas em dezembro seu salário vai ser ajustado, janeiro você vai receber, e fevereiro, antes que a nação, você vai receber tudo, se volta de 70 mil, 72 mil. A intenção não é a ganância pelo dinheiro, mas assim, olha, se eu tenho direito, eu tenho direito. E me cobraram 4 mil reais, eu cheguei a pagar 3. Os mil reais eu não consegui, mas aí eu fui orientado, o professor Pedro, para não pagar mais. E eu assustei o cheque, não porque eu não quis pagar, é porque eu não teria condição de honrar o compromisso. Mas eles têm uma... Depois que chegou essa carta da URV, eu estranhei, falei assim, olha, mas eu não paguei lá, não tem nada. Agora, me manda uma carta da URV, foi onde que eu procurei o órgão do PROCON, para eu poder ser orientado, para saber, e já mostrei também o que aconteceu. Tanto é que eu tenho aqui as sentenças já... Se eles falam lá que a sentença não tem, eu já tenho aqui que... As duas sentenças não existem, já está... Não existe reajuste, não existe atraso, não existe nada. E estou com esse prejuízo desses 4 mil reais, 3 mil reais, não paguei o outro. Me causou um dano emocional muito grande financeiro, porque eu tinha que fazer empréstimo para me poder pagar esses 1.500, de 3.000, e foram as pessoas que me ajudam, que estão virando a minha luta. Mas fui enganado. E se sou uma quadrilha, sou uma quadrilha bem organizada. Tanto é que fui lá, não pode filmar, não pode tirar foto, pode usar o telefone, não pode fazer nada. Então, a gente fica reservado a eles. E eles têm uma técnica, assim, que eles usam arma. A arma deles é um escritório, uma fachada e uma conversa muito boa. E eles, a gente fala, não tem condições, e eles, não sei, parece que eles têm uma técnica, e eles, a gente acaba fazendo essas dívidas e ficando prejuízo, não é? E eu não recebi nada, não falaram que vai me devolver nada, não me coisar nada, estou no prejuízo. Sr. Geraldo, a primeira carta que o senhor recebeu, convidava o senhor para comparecer naquele endereço, porque o senhor teria um direito ao reajuste na sua aposentadoria. Está correto. Está correto. Depois o senhor recebeu uma outra carta dizendo que o senhor não tinha direito também à correção da URV? É, no dia 10 de julho chegou lá em casa, a outra primeira chegou em meados, dia 10, dia 11 de outubro de 2017. E aí, agora, mais recentemente, chegou uma que o senhor não tem direito à correção da URV? URV. Aí eu estranhei, pessoal. Se nessa situação veio outra carta para mim de lá com o negócio de URV, aí eu vou falar assim, não, aí eu tenho que procurar ajuda, que eu não posso pagar um advogado, não estou tendo condições para me orientar. Aí eu vim no PROCOR, fui orientar. Quer dizer que o senhor não foi lá quando recebeu o convite da correção da URV? Não. Não foi, não é? Não. O dia que o senhor esteve lá nesse escritório, tinha muitas pessoas? O dia, no outubro? É, quando o senhor esteve lá. Muita gente. Muita gente. Eu fui, tive que esperar ser atendido, cheguei lá às 9h da manhã, saí lá 3, 4h da tarde, muita gente, muita gente. E o senhor fez contato com eles para a devolução do dinheiro do senhor? Não. O senhor fez um contrato com eles, desfez o contrato com eles, ou o contrato ainda está valendo? Não, eles não aceitam. Eles ligam cobrando, porque eu tenho que pagar os mil. Eu falei, não tem condições. Quer dizer que eles continuam ligando, cobrando o senhor na sua casa? Não, agora parou. Mas estavam cobrando, ligam para o senhor. Eu tenho que pagar os mil para ver o processo. Porque se abrir o TRF1, meu nome e tudo, CPF, vai achar lá tudo direitinho, esperando a decisão do juiz. Mas só que não existe e já tem a decisão aqui, já, dos dois processos. Mas eu não vou ter. Eu fui lá no dia 10 de dezembro e falasse assim, olha, eu não vou poder honrar o compromisso do cheque, porque eu não tenho condições. Não, o senhor vai pagar esse cheque com o dinheiro que o senhor vai receber. Uai, menos mal, mas só que tem que... E liga para eles, põe na música. Eu liguei até já, nem fevereiro, mas quando foi 16 de fevereiro, eu fui na Caixa Econômica, sustei os dois cheques. Não é porque eu não quero pagar, é porque eu não ia ter condições. Não me ressarci, não me procuraram. Eu só procuraram... E estava ligando para cobrar agora. Eu falei assim, olha, eu não tenho condições. Então, fica parado aí, não vê o processo, não vê nada, eu não tenho condições mais, não. Agora, eu fui lesado, muito grande, tanto emocional como financeiro. Fui. Não é fácil, não, hein? O cafezinho é caro e a música também que ouve no telefone é cara. Não, lá tem café, tem suco, tem isso, tem aquilo. É, não é? Mas também com 4 mil de cada um, não é, senhor Geraldo? Obrigado, viu, senhor Geraldo? Obrigado por ter vindo. Pois não, nada. Vamos ouvir o senhor Rodrigo Caetano Arantes, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, e indagar, não é, se o conselho tem sido procurado também com essas denúncias por parte de idosos. Muito obrigado por ter vindo, doutor Rodrigo, o senhor tem a palavra. Obrigado ao deputado pelo convite e por estar aqui. E é muito triste a gente saber dessa situação. Até então, no Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais, eu, como presidente, ainda não fiquei ciente de uma demanda nesse sentido que chegou. até nós lá. Por isso, eu sugiro para vocês que façam, assim, que nos procurem lá, na Casa dos Direitos Humanos, lá na Avenida Amazonas, eu, como presidente do Conselho, posso elaborar um ofício no sentido de ajudar vocês a pressionar as autoridades competentes na resolução do caso de vocês. Mas é muito triste, senhor deputado, a gente ficar sabendo de casos como esse, de ludibriar idosos, porque eles estão ludibriando os idosos. pegam os aposentados, que estão tão frágeis, tão carentes, envolvem toda uma situação, igual no relato dele a gente pôde ouvir, de um lugar, assim, de uma lábia mesmo. Eles envolvem a pessoa numa situação para pegar o dinheiro dos aposentados. A aposentadoria no Brasil é muito baixa, os aposentados devem lutar, inclusive, pela melhoria nas questões de ganho da aposentadoria. E é muito difícil a gente escutar relatos nesse sentido. No momento da vida onde os idosos mais precisam de recursos, que é onde a saúde demanda mais, ainda tem que passar por situações como essa. Por isso, eu sugiro a vocês que nos procurem lá, que a gente puder ajudar nesse sentido, a gente vai ajudar no sentido de elaborar um ofício para pressionar as autoridades competentes no intuito da resolução do caso de vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente do Conselho Estadual do Idoso. Vamos ouvir o doutor Milton Fernando da Costa Val. Doutor Milton é o presidente da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, OAB-MG. Muito obrigado pela presença, doutor Milton. O senhor tem a palavra. Deputado João Leite, eu que agradeço o convite. Em nome de que é um cumprimento dos demais membros dessa mesa. A Ordem dos Advogados do Brasil, como sempre, instituição que é, nunca deixou de estar ao lado do cidadão também. E, neste momento, particularmente, eu posso assegurar, deputado, que a OAB tem tomado providências relativamente àqueles advogados que se furtam na conduta ética. Para a vossa excelência ter uma noção do trabalho desenvolvido pela OAB, hoje nós temos somente em instrução de processo disciplinar, ou seja, com exceção daqueles que já vão para julgamento, nós temos em torno de 5.200 processos disciplinados. Só para que, vossa excelência e demais participantes, possam aquilatar o tamanho do serviço prestado pela OAB no que se diz respeito à conduta ética. Este assunto não é estranho para nós. Infelizmente, a conduta de alguns advogados tem nos trazido bastante transtorno e decepção. não é com vontade, não é com alegria, que nós, da Comissão de Ética, instauramos um processo disciplinar. Ao contrário, é com muita tristeza. E, a cada dia, a tristeza aumenta. Pela documentação que nos foi apresentada, deputado, nós já conhecemos esse tipo de procedimento, eu não posso afirmar, para vossa excelência, se essa associação está sendo objeto de investigação dentro da OAB. Eu explico. Os processos disciplinados são sigilosos, então, a gente não pode externar se o fulano ou o ciclano está sendo representado ou processado disciplinamente no âmbito da OAB. Mas eu posso garantir a todos vocês, e a vossa excelência, que não passa despercebido pela OAB esse tipo de atitude. Só para mostrar aos presentes, é um contrato, eu garanto que o senhor Francisco não assinou nenhum contrato, ele simplesmente tem esse recibo aqui. Não existe um contrato. E é um contrato que fala que é de adesão. Então, eles oferecem o serviço jurídico, mas vendem um contrato de adesão aos serviços prestados pela associação. O que nada mais é do que... Não tem nem como explicar. A pessoa vai lá, assinam, recebem um recibo desse, e fala, nós vamos prestar todos os serviços jurídicos para você. Não pode. A associação não pode vender esse tipo de prestação de serviço. E, quando é esse caso, no que se diz respeito à associação, nós remetemos para o Ministério Público. Porque a irregularidade, esse tipo de irregularidade, quem tem que verificar é o Ministério Público. Correto? Nós, da OAB, nós estamos querendo saber quem são os advogados que estão por trás disso aqui. E nós estamos verificando. Verificando. Além de ser um recibo... O adesão não se fala nem o que é essa adesão. Nós vemos um cartão de crédito em que o CNPJ, a pessoa jurídica é diferente da associação. Quem está recebendo pelo serviço é uma terceira pessoa, não é a associação. Esse tipo de correspondência que o senhor Francisco recebeu, o senhor Geraldo de Serviço recebeu, é o tipo de propaganda irregular e moderada que a OAB não admite, o nosso Estatuto de Ética não admite, o nosso Código de Ética não admite esse tipo de propaganda. Nós não podemos fazer propaganda. Advogado não pode fazer propaganda. Advogado pode fazer publicidade e pode ter uma página no Facebook com o nome do escritório dele. Nada mais. Mas a propaganda, esse tipo de propaganda, não pode. Esse propaganda é ilegal. E nisso a OAB tem agido. Eu quero até perguntar, senhor Francisco, senhor Geraldo, se eles procuraram a OAB com relação a esse tipo de contratação. Nós temos a Comissão de Ética, nós temos a Procuradoria, nós temos uma Ouvidoria. Tudo isso para proteger o cidadão. Inclusive com a questão da lesão sofrida. A lesão financeira sofrida. Os processos administrativos disciplinares da OAB, no âmbito da OAB, que tratam de lesão patrimonial, eles têm andamento primordial, prioritário. Então, são os processos que andam mais rápido lá dentro dos órgãos disciplinados. Então, eu quero, não só o senhor Geraldo, o senhor Francisco, todos aqueles que se sentiram lesados, porque, inclusive, por causa de um serviço jurídico, de prestação de serviço jurídico, procurem a OAB e denunciem. Com relação à questão disciplinar, nós vamos agir, nós vamos banir os maus profissionais. O ano passado, porque o trâmite do processo disciplinar é muito demorado, mas, somente no ano passado, cinco advogados foram excluídos do quadro da OAB. Porque demonstra que a OAB está atuando e vai continuar atuando. É inadmissível o que a gente vê aqui, infelizmente. Queríamos agradecer a participação do doutor Milton. Muito obrigado, doutor Milton. Nos deu informações importantes para a comissão. E queria solicitar, inclusive, o doutor William, consultor dessa comissão, está aqui, logo atrás, para que possa já preparar requerimentos da comissão para estar informando toda essa situação para a OAB, para a polícia civil. Estaremos solicitando do PROCON que o PROCON continue evitando esforços de proteção a essas pessoas, cumprindo o trabalho que o PROCON faz. Nós vamos estar encaminhando ao Conselho Estadual do Idoso também, ao Ministério Público. Por favor, doutor William. E eu queria também solicitar ao Márcio, nosso assessor, já combinar para encaminharmos as notas taquigráficas dessa reunião para que a OAB tenha todas as informações. É um documento, está tudo sendo gravado. Nós temos esse documento, então, da comissão. Então, solicito ao Márcio que encaminhe a OAB, encaminhe a polícia civil, encaminhe ao PROCON, e encaminhe também ao Conselho Estadual do Idoso, ao Ministério Público, o promotor e a promotora desta área de defesa do consumidor e do idoso também. Muito obrigado, doutor Milton. Doutor Milton, vem. Pois não. Só para esclarecer, deputado, o nosso Código de Ética recente, o novo Código de Ética, que a Tua ligou em 1º de setembro de 2016, ele nos estabelece uma obrigação de que, se o cidadão chegar na OAB, fizer uma reclamação de algum advogado, nós somos obrigados a reduzir a termo a reclamação dele, sob pena de não estarmos nos furtando do nosso serviço. E só vemos a punição disciplinar na nossa colegia do dia. A gente confia na nossa ordem dos advogados, com a tradição democrática e que honra Minas Gerais. A gente não poderia esperar outra coisa, senão uma decisão como essa e de alguém tão importante que trata justamente da ética desse profissional. Vamos ouvir agora o doutor Fabiano Marcio de Moraes. Ele é advogado da Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados e Pensionistas e Servidores Públicos. Só tem a palavra, doutor Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer estar na presença de V. Exª, dos doutores aqui. e dos seus pares. Bom, eu trabalho diretamente na Associação dos Aposentados e Pensionistas. Eu trabalho lá internamente, atendendo as... informando os andamentos de processo dos associados. Eu faço um pós... Eu sou uma ponta final ali, após toda a contratação do serviço. Eu sou um dos serviços lá que eles têm à disposição, para consultoria, dúvidas. em diversas áreas do direito dos aposentados. Eu não tive o prazer de atender nem o senhor Francisco e nem o senhor Geraldo lá para esclarecimento de algo que eles poderiam, dos direitos deles lá, a respeito do que poderiam. referente às cartas que são enviadas, são cartas convites. Essas cartas são enviadas pela própria associação, com o intuito de informar direitos associados, não garantir nada lá. tanto que essa carta convite, ele pode simplesmente ignorar, ou ir lá para ter um atendimento gratuito, esse atendimento, o primeiro atendimento é gratuito, para informações a respeito do que ele tem ou não direito ali, dos direitos, tanto de aposentadoria, quanto qualquer outro direito que seja possível dentro dessa parte dos aposentados, dessa parte dos idosos. Então, ele passa por um atendimento onde é feito informado, ele informa algumas informações pessoais para ver se é possível ou não ele ter esse direito lá. Após isso, caso ele queira, ele vai ter um contrato, sim, um contrato de adesão, informando valores, informando mensalização, e um folder também com todas as informações dos serviços que nós temos. Hoje, nós temos esse atendimento jurídico, consultorias, atendimento na área do direito, temos atendimento médico, hoje já somos três clínicas que atendem o associado e mais três pessoas que ele indicar como dependentes dele, nesse sentido, são gratuitos esses atendimentos, eles vão lá e buscam uma autorização médica e são encaminhados à clínica, eles podem fazer esse atendimento médico por telefone ou indo lá pessoalmente. Temos cursos voltados para a pessoa idosa, cursos de informática, danças voltadas para o idoso, curso de artesanato, e temos também diversas parcerias com outras empresas, como farmácia, para descontos, óticas e outras várias empresas que prestam serviços para a gente lá nesse sentido. Então, ele tem tudo isso em favor dele. Então, a gente não foca só na parte jurídica, mas é uma informação que chega mesmo para saber se ele tem direito ou não. Quanto às solicitações, no caso do senhor Francisco, ele disse que foi lá, fez o cancelamento, eu queria só saber dele se ele chegou a solicitar esse estorno. Às vezes, a gente falou que foi por cartão, a gente precisa do cartão para fazer o estorno junto com o cancelamento, mesmo porque o contrato de adesão tem uma cláusula de um período para cancelamento com devolução integral. É uma cláusula que consta de sete dias na integral. Então, ele leva essa cópia com ele para casa, para a leitura de qualquer pessoa, advogado, parente, até mesmo dependendo se, quando ele vai lá, se a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de deficiência que impeça o completo entendimento do contrato, a gente solicita que ele volte com o acompanhante. São casos de pessoas que, por exemplo, não têm leitura ou pessoas com deficiência visual ou qualquer outro tipo que impeça a real compreensão do que está sendo falado antes mesmo de ter um contrato assinado. Então, a gente até solicita. Já tivemos vários problemas, de pessoas que falam que estão discriminando. Não, a gente não discrimina. A gente só pede, olha, volte como uma pessoa de sua confiança para você ter um entendimento ali, naquele sentido. Então, tem esse contrato, tem essa cláusula de sete dias. caso ultrapasse esses sete dias, o que é solicitado da pessoa que está lá cancelando? Que ele faça uma carta de próprio punho solicitando essa devolução, informando todos os problemas que foram causados ali, o porquê dessa devolução, que essa carta é encaminhada a um conselho diretor justamente para deliberar a ação, se houve ou não a prestação de serviço para devolução desses valores. Eu não sei se o senhor Francisco chegou, o senhor Geraldo chegou a fazer esse tipo de solicitação direta. Ah, o senhor chegou a fazer. Tem muito tempo, o senhor Francisco? Ela chegou a fazer? Tem muito. Qual foi a data? Só para informar por gente. Dia 9 de... Então, geralmente, eles pedem de 15 a 20 dias úteis para estar respondendo essa carta. Então, ele está tendo prazo. Provavelmente, eu não sei se ele foi entrar em contato com ele para informar da decisão a respeito dessa devolução de valores. Vamos até verificar isso aí direitinho para ver se ele foi informado ou não, porque só aguardamos essa informação do conselho diretor. Mas, dentro dos sete dias, ele foi lá, vai ter o cancelamento com devolução integral dos valores. Após isso, é esse que é o procedimento. Eu creio que o senhor Francisco está até dentro do prazo ainda que foi estipulado para essa devolução. Então, a gente está tentando defender os direitos da pessoa idosa e a gente não está com o intuito de lesar ninguém. Eu entendo que, às vezes, as informações chegam um pouco aos órgãos competentes, um pouco sem detalhes, mas a gente tenta defender todos esses sentidos e não está com a intenção nenhuma de lesar nenhum associado do nosso lá. E, em relação, foi citada a carta em relação ao RV, essa carta é enviada com informações de a Associação de Aposentados e Pensionistas e Servidores Públicos. Então, ela representa essas duas classes, tanto para quem foi trabalhador da iniciativa privada quanto os trabalhadores do regime próprio, que seriam os servidores públicos. Quando chega lá alguém que não tenha, não se encaixa nesse perfil, às vezes, até as próprias atendentes se informam se há ou não esse direito. E a pessoa aposentada por NSS, nesse sentido, que não seja servidor público, tem orientação também do que é possível. Se há algum tipo de revisão que ele se encaixe, revisão de aposentadoria que ele se encaixe, ou se ele mesmo, até mesmo, se ele quer se associar pelos benefícios que a associação apresenta para ele lá. Porque hoje temos associados que não estão lá só pelo processo, sim pelos benefícios. Eu tenho até aqui uma associada nossa lá, a senhora Terezinha, que é associada pelos benefícios também. Ela utiliza muitos benefícios nossos lá. Então, ela é bem atuante lá, ela está sempre utilizando médicos, salão de beleza que tem lá dentro também para os aposentados. Eu não sei se hoje ela está fazendo um curso nesse sentido. Mas, a gente não tem intenção de lesar. Então, a gente tem procedimentos, tanto da forma que é assinado um contrato, a gente é feito um destrato também, justamente para garantir. Eu creio que, eu não sei se o senhor Francisco chegou a mostrar, mas ele deve ter uma cópia do contrato ali com ele, sim, tanto de adesão, constando os valores, quanto o de prestação de serviços. está, mas, em relação à ação de URV também, a gente está verificando essa possibilidade, mas, foi citada a prescrição aí, mas a gente está se pautando uma súmula 8.5 do STJ hoje, que ela se trata de um, essa reposição, ela é de trato sucessivo. Ela não quer dizer referente a, vou, é uma revisão. Ela é uma reposição de valores que foram alesados aos servidores públicos lá no ano de 1994. Então, ela não trata-se de uma revisão nesse sentido. Então, ela se trata de um trato sucessivo. Se ela foi lá atrás, se o servidor foi prejudicado lá atrás, hoje, ele ainda continua sendo prejudicado em 11% do seu salário. Então, não é uma revisão, e sim uma reposição dos valores aí. Então, a gente se pauta dentro, foi o Supremo Tribunal Federal deu repercussão geral a respeito disso, o STJ tem uma súmula a respeito do trato sucessivo, súmula 85, a respeito disso aí, mas a gente está trabalhando e somente para aposentados que foram do regime próprio, servidores federais, estaduais e municipais. É só esclarecendo, depois, caso o Sr. Francisco, o Sr. Geraldo queira, dar uma passada lá no setor, que olha essa parte administrativa, se ele quiser levar um acompanhante com ele aí, também para acompanhar, para ver se foi, a solicitação dele foi atendida, às vezes foi atendida a solicitação e ele ainda não teve, por isso que ele ainda não teve essa devolução de valores. Então, da mesma forma que foi o cartão, o Sr. Francisco, foi passado o cartão do senhor, tem que ser passado de novo para fazer a devolução desses valores para o senhor. Está ok? Não mais, é só isso mesmo, agradeço a palavra. Doutor Fabrício, só uma orientação para nós. Por que 4 mil reais? Qualquer, tanto o Sr. Geraldo quanto o Sr. Francisco, a associação cobra 4 mil reais. Nós temos vários outros casos, não puderam vir hoje as pessoas que nos procuraram, nós estamos orientando buscar o PROCOR da Assembleia Legislativa. Por que 4 mil reais? Essa é a primeira pergunta. Depois, Doutor Fabrício, a expectativa que eu tenho assim como membro desse poder aqui, não é? É que alguém que busque uma associação, uma associação de apoio, não é? Ao aposentado, ao pensionista, ela, eu imagino, não deveria estar acompanhada de ninguém, porque, se é uma associação de apoio, é uma associação que deverá dar toda a orientação para aquela pessoa. E nós sabemos que, muitas vezes, até pelo trabalho da vida das pessoas, elas têm uma certa dificuldade em algumas questões. A sua associação é uma associação de apoio. A expectativa, eu imagino, do presidente do Conselho Estadual do Idoso é que a pessoa esteja em casa lá, que ela não precise de ajuda de ninguém, porque vocês estão apoiando. Mas eu queria saber por que 4 mil reais e qual é o valor final, já que a associação está prometendo para as pessoas a revisão da aposentadoria e também nessa súmula citada que as pessoas teriam direito, apesar do entendimento aqui de que nós temos isso extinto, já prescrito, qual é o valor final, tanto da revisão da URV, quanto também da revisão da aposentadoria. Por que 4 mil? Excelência. Eu vou apurar essa questão de valores. Esse valor é a questão de adesão, então, ela abarca vários benefícios da associação. Então, não só a parte jurídica, não. Esse valor é de entrada do associado. cabe a ele decidir se vale ou não esse investimento que ele está fazendo. Então, essa questão financeira, eu ainda não tenho acesso a essa parte para dar um detalhe, mas eu vou buscar mais informações a respeito disso. Mas essa taxa é uma taxa de adesão, ela não quer dizer que processo, ela não vai para o advogado ou para... É para todos os benefícios que ele está aderindo ali. Então, Fabrício, só imagina assim, quantas ações vocês já venceram de revisão de aposentadoria e de revisão da URV? Da URV, a gente está começando a trabalhar com ela recentemente, ainda não temos um número. Não deu para eu trazer um arquivo, o arquivo era um pouco grande, eu peguei um pouco, foi em cima da hora antes para eu vir para cá, mas tem diversas ações. Eu cheguei até a trazer uma de um associado nosso lá, o senhor Fábio, ele chegou a ganhar, ele teve uma revisão de NSS, o salário dele na época estava em torno de R$ 2 mil, a gente conseguiu ampliar isso próximo ao teto do NSS para que era R$ 5.189, e ele ainda houve um ganho dele de atrasados de R$ 312 mil, recebeu precatório ano passado. Cheguei até a trazer um andamento do processo, autorização até de imagem, a gente não chegou nem a gravar umas imagens com ele, porque ele não, ele era bastante idoso, ele foi o nosso maior ganho lá. Existem outros ganhos lá na área do NSS, para a gente apresentar que houve ganhos. Tem outros associados que ganharam lá valores, aumentaram o seu benefício e receberam. Então, não tem um valor fixo, excelência, em relação a ganhos, porque a URV mesmo, ela está, a ação, ela visa, na verdade, uma reposição de mais ou menos 11%, que foi a defasagem lá do período da URV de março a julho de 1994, que houve essa defasagem. Então, ela não é nenhuma revisão, ela é uma reposição, não tem reposição nesse sentido. Obrigado. Eu fico imaginando o dia que o senhor Francisco esteve lá, tinha 100 pessoas. Há 4 mil cada uma? Nessa adesão aí? Minha foi 6 mil. Opa, chegou mais um aposentado aí. O senhor já vai falar logo, espera aí, só um pouquinho, o senhor vai falar logo, mas é porque eu tenho outra pergunta do doutor Fabrício. Fabiano, silêncio. Sem problema. Desculpe, doutor Fabiano. Doutor Fabiano, é interessante, o senhor Francisco recebeu um comunicado da Associação de Apoio ao Aposentado. Já o senhor Geraldo, e eu estou aqui de posse, de uma cópia da correspondência, ele recebeu do Centro Regional do Aposentado e Pensionista. Quantas associações funcionam nesse mesmo endereço? Doutor Fabiano? Excelência. Meu conhecimento é só uma, que é a sigla SBP, Associação dos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos. É o mesmo endereço. Verificar essa questão de nomenclatura, se é um nome fantasia ou o nome mesmo da associação. Porque o que trabalha lá é o nome, é a SBP, se chama Associação dos Aposentados. É o que vem até no contrato mesmo de trabalho com o CNPJ, disso aí. Mas é só uma associação até... Esse, inclusive, tem dois endereços, um endereço na Pompeia e outro na Avenida do Paraná. Passar aqui para a delegada dar uma olhada e também... Vamos ouvir agora, chegou aí o Sr. Antônio José dos Santos, consumidor lesado e já chegou gritando, que não é 4 mil, é 6 mil. Foi 6 mil. Então, relata para nós o que aconteceu aí, Sr. Antônio. Mas foi a mesma coisa do Sr. Francisco. Vocês mandaram uma carta dizendo que eu tinha direito de fazer uma revisão na minha aposentadoria, que eu estava sendo lesado em 700 reais todo mês. E iam fazer para mim, para me pagar isso, 6 mil reais, depois... Isso tudo veio na carta ou eles explicaram para o senhor lá? Não, explicou lá. Que depois que saísse a revisão, é que eles começaram a descontar o meu cartão de crédito que eles passaram. Não vão passar o cartão de crédito, mas só vai ser descontado após sair sua revisão. E, como eu fiquei sabendo, como eu já tenho 22 anos de aposentado, eu não tenho esse direito mais. A revisão será feita só até 10 anos, segundo o advogado me falou. Certo? Então, eu estava me enrolando, me pegou 6 mil, na próxima fatura do cartão veio descontando, ainda falou que eu tinha uma atrasada lá de 38 a 40 mil, que esse ia demorar mais um pouco, mas que eu ia receber. Ele ia descontar 20% desse. Certo? E os 600 reais, que foi 10 prestações de 600, ia ser descontado do cartão após... É, sai. Que não ia demorar, não. Porque isso aí não vai demorar. Isso aí, uns 30, 60 dias, você vai estar recebendo já. Aí não vai descontar todo mês o seu cartão de crédito, 600 reais, até as 10 prestações. na próxima fatura já veio descontando os 600, não fizeram nada, me pôs como sócio lá do céu, porque eu não quero ser sócio de lá. Eu fui lá pedir isso para cancelar. Ele falou assim, não, nós vamos mandar lá para a associação, que nós não podemos cancelar aqui, não. Nós vamos fazer o pedido de cancelamento da sua associação aqui, mas vai continuar descontando todo mês o seu dinheiro, 600 reais. Mas você não está prestando para o meu servidor. Como é que vocês vão descontar? Ah, não, isso aí não tem jeito de cancelar, não. Já passou no cartão de crédito? Não tem jeito. Aí eu fui embora, fui procurar meus direitos. Fiz um boletim de ocorrência, vim aí no Procon, e se fizeram para mim agora, falaram aí no Procon, não vai descontar mais, não. E vai me devolver o que ele já cobrou. Ficou para me esperar 20 dias para ter uma resposta. Muito bem. A gente lamenta, não é? Não está passando por isso tudo. Depois de 22 anos de aposentado, ter que passar por isso ainda, a gente lamenta. Muito obrigado, viu, por você ter vindo e dado essa declaração. Pois não, Pedro? Só acrescentar uma coisa aqui com relação às cobranças. Me dá licença. As cobranças feitas no cartão dos consumidores, ora vem escrito, na maquininha, vem escrito ASBP, ora vem escrito supera serviços de cal, ou seja, tem outra denominação cobrando o que eles dizem que é honorários. Está aqui, inclusive, no dele aqui, está exatamente isso, supera serviços de cal. Está bem. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra agora ao doutor Marcelo Rodrigo Barbosa, ele é o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e agradecendo muito porque todos que buscavam a comissão, buscavam o nosso gabinete, nós encaminhamos ao PROCON e tiveram, pelo que a gente vê aí, um atendimento satisfatório. Isso é apoio mesmo ao consumidor, apoio aposentado, é isso, não é? Você chega no lugar e é atendido, não precisa estar acompanhado de ninguém. Tem que ter essa confiança. Obrigado e parabéns ao PROCON pelo trabalho que vem realizando em favor da população de Minas Gerais. Por favor, doutor Marcelo. Senhor deputado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na comissão com um assunto que eu considero mais uma praga desses tempos modernos, que são as pequenas lesões e os grandes negócios e as grandes lesões e os grandes negócios. R$ 4 mil é uma grande lesão, sem somo de dúvida. E, deputado, eu queria lembrar, pedir até a associação, e primeiro agradecer ao doutor Milton. Doutor Milton, eu sou testemunho de que a comissão tem funcionado, nós fizemos representação lá na mesa da Assembleia relativa a um outro escritório, deu prosseguimento e vamos dar prosseguimento a esse. Nós já temos o nome de duas advogadas, porque, no mínimo, três infrações do Código de Ética estão sendo cometidas por essas advogadas, no mínimo três. Então, eu queria lembrar aqui, deputado, uma situação que, para nós, é muito comum, e eu tenho certeza que os senhores três vão confirmar exatamente o que a legislação fala do que está ocorrendo com os senhores, quando os senhores comparecem ao décimo andar. Inclusive, eu queria pedir ao Fabiano, esteja no décimo andar, esteja no balcão de atendimento, para você ver que, certamente, o que você disse aí distoa muito do que, de fato, acontece lá. acho que a presença sua vai ser muito importante para, de fato, apoiar esses aposentados lá. Então, lembrar, o primeiro conceito de publicidade enganosa, que é, deputado, o que nós estamos pedindo aos consumidores para irem à Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência. Então, eu vou lembrar o conceito de publicidade enganosa já há 27 anos no Código de Defesa do Consumidor. É enganosa qualquer... Eu queria que vocês prestassem atenção para ver se aconteceu com os senhores exatamente o que está escrito aqui. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, que possa induzir os senhores a erro com relação à natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço dos serviços. Dizer que haverá êxito é uma publicidade enganosa, sem sombra de dúvidas. Então, elas são praticadas, deputado, e todos os casos são encaminhados aí, serão encaminhados, continuam sendo encaminhados para a delegacia para apurar. Fora isso, ao Conselho do Idoso, o Estatuto do Idoso tem alguns dispositivos, criminosos, inclusive, que nós vamos encaminhar, porque esse crime coincide com uma prática abusiva do Código, que é exatamente abusar da idade desses senhores, da condição econômica desses senhores para vender, forçar a venda de produtos e serviços. Então, deputado, nós estamos diante de uma situação tão complicada que o PROCON de Porto Alegre, isso é uma praga nacional. As associações só mudam de nome de Estado para Estado, inclusive, no próximo décimo andar, no próprio décimo andar, nós temos dois nomes no mesmo andar. e lá, deputado, o PROCON tomou a providência de encaminhar ao Ministério Público, nós vamos pedir à mesa da Assembleia, essa comissão que faça o mesmo, e eles não só devolveram, como devolveram em dobro o valor, considerado como cobrança abusiva pelo Código, que não foi informada, a situação chama ANAPS, ela está lá no Rio Grande do Sul, o doutor Gilberto depois vai passar mais detalhes sobre ela. Então, deputado, nós estamos nessa empreitada, PROCON, a Polícia Civil, a Comissão, a OAB, o Ministério Público, o Conselho, a ajuda do apoio da associação nesse sentido, porque o senhor falou muito bem aí que a associação tem N serviços, mas o que chega ao PROCON é só um. E por que eu falo pequenas lesões, grandes negócios? Aqui tem três, cem por dia, então estão vindo só três, hoje de manhã tiveram dois, então a lesão continua, porque todos os lesados, só três, são um pouquinho mais espertos, um leva a Nora, o Gerro, o outro conversa e conseguem captar e chegam ao PROCON e os que não chegam, deputado, e os que já passaram o cartão de crédito, os outros 90% diariamente, que nem sabem que tem o PROCON para ajudar, etc., estão sendo lesados com essas publicidades enganosas. Eu vou só encerrar relatando um fato, doutor Fabiano, que é muito interessante. Há três anos atrás, mais ou menos, no PROCON Assembleia, nós tivemos as advogadas defendendo a associação, dizendo o que o senhor acabou de dizer. Nós tivemos êxito. E eu pedi, então, só traga, por favor, a decisão do êxito. Eu estou esperando há três anos. Não existe êxito. O caso do R.V. não tem nem condição de começar a ação. Qualquer juiz com um senso mínimo vai, de maneira preliminar, já extinguir o processo. Porque o objeto é um objeto fora de qualquer racionalidade legal ou jurídica. Então, nós temos que trabalhar com seriedade. Eu peço essa seriedade, porque, se essa lesão continuar, deputado, nós não temos outra alternativa que aplicar, principalmente, doutora Silvia, a parte penal. Porque a parte administrativa nós estamos fazendo. O PROCON está recebendo, abrindo as investigações preliminares, algumas coisas encaminhando a OAB, como encaminhamos já o doutor Milton, que recebeu e despachou de outro escritório para nós. Agora, a parte penal, o Ministério Público, a parte criminal e a parte penal é extremamente importante, deputado, porque nós estamos falando agora de cadeia, de crime sendo cometido contra os idosos e aposentados. E o Código de Defesa do Consumidor ampara tranquilamente. Então, falamos de fundo de garantia, falou de URV, falou de revisão de aposentadoria e tem outra. Infelizmente, deputado, a imprensa, o senhor falou, doutor Milton, a imprensa coloca aí, qualquer imprensa, baixamos os juros, baixamos os juros de quê? Que juros são esses que algumas associações chamam os aposentados para baixar? Juros de quê? Quando vai olhar, não tem abusividade nenhuma nos juros. Os juros estão direitinho como o Banco Central do Brasil determinou como média na época da contratação. Então, outra publicidade enganosa, colocadas, inclusive, doutor Milton, em latas de lixo nas ruas, o nome do escritório de advocacia. Basta pegar qualquer emissora de televisão, está escrito lá. Telefona para cá, nós baixamos os juros. Outra publicidade enganosa, não abaixa nada. Eu quero uma decisão no PROCON que tenha êxito de URV, que tenha êxito de revisão do direito do Ocran e tenha êxito dessas outras ações. Então, a empreitada está aberta, deputada. Agradeço demais esse espaço que a comissão deu para isso ser levado ao conhecimento público e eu peço aqui, encerrando a minha fala, se os senhores conhecem aposentados e pensionistas, com todo respeito à presença da associação aqui, desassociem-se. Não indiquem a ninguém a fazer isso, a não ser que mudem a estratégia e sejam transparentes, leais e de boa fé com o consumidor, coisa que, infelizmente, doutor, nós não estamos vendo. Eram essas minhas considerações iniciais, senhor deputado. Obrigado, doutor Marcelo. Sr. Francisco, aproxima o microfone, o que o senhor falou? É que muitos falaram no dia em que a gente estava lá, no aglomerado, juntamente com o pessoal, foram uns três ou quatro lá, alguns falaram, ah, miss, você vai entrar nisso aí? sai fora, sai fora. O negócio aqui não é bom não. Sai fora, então sai fora. Muito bem. Pois não, o presidente do Conselho do Idoso. O Rodrigo, do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, novamente, o presidente, o atual presidente. Aproveitando a sua fala, um dos maiores índices de reclamações lá no Conselho são relacionados aos créditos consignados, que também no de bril, bastante idosos, e com relação àqueles joguinhos de madrugada também. Sabe aquele do cavalinho sem rabo? Os idosos ficam ligando para lá, são ludibriados, as contas vêm astronômicas, são essas duas... As contas de telefone, mais de mil reais, eles ficam mais de uma hora no telefone, esperando ser sorteados para ganhar esses prêmios. O cavalinho sem rabo, que o idoso fica lá tentando procurar, as contas telefônicas vêm astronômicas. Então, lá no Conselho, os dois maiores índices de procura nossos lá, que os idosos são ludibriados financeiramente, são essas duas. O crédito consignado, e o joguinho da madrugada. Obrigado. Pois não, presidente. Eu queria registrar aqui com prazer a presença da Marisa. Olha que coisa legal, não é? Não sei se ela é neta ou sobrinha de Dona Caetana, com 82 anos de idade. Dona Caetana ficou desconfiada, esse povo é sábio mesmo, ficou desconfiado e pediu ajuda da neta, da Marisa, sobrinha. Qual que é a Marisa, gente? A Marisa. Pronto. Pediu ajuda a Marisa, Marisa, sai fora, tia. Vamos querer levar o seu dinheiro, tia. Não deixa, não. E ela viu pela mídia, pela TV, que teria essa audiência, e a Marisa veio, parabéns, defendendo sua tia, isso mesmo, Marisa. Defendendo, quer participar de todo mundo, não é? Isso mesmo. Vamos ouvir o doutor Gilberto Dias de Souza, ele é gerente do PROCON da Assembleia, o doutor Marcelo é o coordenador, mas o gerente está aí, e esse povo, esse é o povo que tem de contar direto com essas pessoas. Por favor, doutor Gilberto, obrigado pela presença, nós vamos liberar o senhor logo, o povo já está te esperando lá, o senhor e o Pedro lá, e o Marcelo. Por favor. antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, e parabenizar o senhor e a comissão, porque o senhor foi procurado pelos aposentados na quarta-feira, o senhor oficiou o PROCON no final da tarde de quarta, naquele mesmo horário, eu respondi, e na quinta essa audiência já estava autorizada. Então, dada a gravidade do tema, eu queria parabenizar o senhor e a comissão, porque, nesses 12 anos de PROCON, como gerente, com certeza absoluta, esse é o caso mais grave que a gente tem enfrentado. Antes desse, nós tínhamos atuação de, que a gente chamava de pastinhas, à época, que eram correspondentes bancários, que ficavam responsáveis por perpetuar a dívida dos idosos. Eles levavam os idosos de o banco A para o B, do B para o C, do C para o D, e assim por diante. A coisa nunca terminava. E a comissão, na época, da Defesa do Consumidor, nos deu todo o apoio para nós combatermos a atuação dessa praga. Era uma praga à época, e hoje, inclusive, a partir da nossa atuação, o próprio Banco Central regulamentou essa atuação dos correspondentes bancários. Então, hoje, a remuneração deles só ocorre caso o aposentado fique 100% do prazo no contrato. Ou seja, não interessa mais a eles essa mudança de banco. Então, após essa extinção dessa atuação, esse é o caso mais grave que a gente tem enfrentado lá no PROCON. Porque, como eu disse no ofício que eu enviei ao senhor na própria quarta-feira, essa associação, há muito tempo, deixou de desrespeitar somente dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Elas já transitam em vários dispositivos do Código Penal há muito tempo, desde 2012. Então, o que nos assusta é porque é uma organização, sem medo de errar, é uma organização criminosa e ela atua de forma que ela vai maquiando a própria atuação dela. Em 2012, nós tivemos uma reportagem publicada no Jornal de Grande Circulação em Belo Horizonte em que a delegada Joana Margareth Leite Pena, titular da Delegacia Especializada de Combate à Violência contra o Deficiente Físico Idoso, ela, através de uma batida numa associação que também tinha o mesmo procedimento, ela encontrou 146 páginas com 30 idosos relacionados em cada uma delas, ou seja, em 2012 foram 4.380 idosos. E, na época, essa associação, que hoje nós estamos discutindo aqui o tema, ela se chamava Associação Nacional de Defesa e Apoio ao Consumidor, ANDAC. Em 26 de janeiro de 2012, houve uma audiência no PROCON, e foi celebrado um acordo em que a empresa se comprometia a devolver 100% do valor pago pelo consumidor e, sendo rescindido sem ônus, o contrato. O tempo foi passando e a certeza da impunidade foi trazendo essa tranquilidade na atuação, e agora, dia 9 de julho, semana passada, nós tivemos uma audiência em que foi, fomos obrigados a reconvocar, porque a associação, também de forma irônica e debochada, solicitou que se constasse em ata o pedido de reconvocação da audiência com a seguinte expressão, a título de pacificação social, a requerida oferece ao reclamante o cancelamento do contrato sem ônus, bem como a devolução de 60% do valor pago. Então, como essa associação, ela tem feito propostas de devolução de 80% a 90%, ela vive desse percentual que ela não devolve, nós reconvocamos a audiência. E, de uma forma irônica e debochada, os prepostos enviados por aquela associação, eles se despedem hoje dos nossos conciliadores e dos consumidores. Eu sei porque eu e Pedro somos responsáveis pela parte mais operacional, damos apoio a essa questão das audiências, eles despedem dos nossos conciliadores e dos consumidores com um irônico até a próxima. É uma coisa que nos deixa revoltados, porque essa certeza da impunidade faz com que nós fizemos um levantamento desde a primeira reclamação contra essa Associação Brasileira de Aposentados, em um por um dos casos nós levantamos os valores lesados. Realmente deu a média, por coincidência, assustadora de 4.200 reais por aposentado. Então, é uma coisa que merece toda a atenção de todos que estão envolvidos aqui e uma coisa que nos deixou, que me deixou até intrigado, em relação à questão do consumidor ignorar o convite. Por que eu achei isso estranho? O senhor não vai receber nenhuma única carta com esse convite para revisão de FGTS e INSS. Por quê? Porque assim que o idoso chega na associação, é pré-requisito para o atendimento, o recolhimento da carta. Então, o senhor Geraldo nos levou a carta antes de retornar à associação. Por isso que ela está com a gente com o nome de Centro Regional do Aposentado e Pensionista localizado no mesmo endereço da associação. Então, se isso não for uma formação de quadrilha, eu não sei mais o que é. Então, essa o senhor não vai receber. Se o senhor pedir, eu pedir aos nossos servidores que levantassem nos 120 processos essa carta. Dei um trabalho louco a um deles e não achou uma única carta. E, ao investigar com os aposentados que nos procuram, nós entendemos o porquê. Porque elas são recolhidas. Nenhum aposentado fica com essa carta como forma de não produzir prova. Então, é uma questão que nos intriga também essa questão de ignorar o convite às cartas que são enviadas, um convite entre aspas, porque todas elas trazem consigo uma ameaça. E qual que é a ameaça? De prescrição. Essa mesmo da questão da URV, eu vou ler para o senhor aqui, foi concedido um prazo a partir de hoje. se você é aposentado ou pensionista, estaremos em plantão de atendimento nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de julho para maiores informações. Os aposentados e pensionistas perdem seus direitos por falta de informações em tempo hábil. Ou seja, uma pessoa que não sabe ou não tem essa formação jurídica, que além de não ser servidor público e já está prescrito, essa questão de trato sucessivo, continuado, isso não merece nem comentário. O legislador, ele não colocou o Instituto da Prescrição para que fosse não utilizado ou lidibriado às pessoas. Então, já está prescrita essa ação, no mínimo, desde 2008. Então, outra questão que eu queria deixar registrada com o senhor também, com a comissão, que nós nunca recebemos, desde 2012, nenhuma única reclamação sobre baile com música baixa, relação de médicos não credenciados, café frio, música, nada disso. Nunca questionamos a atuação da associação enquanto mantenedora de benefícios, que não fossem essa questão jurídica. Nunca nenhum aposentado nos procurou relatando isso, que a relação de médicos não condiz com a realidade, então, eu queria só deixar registrado isso para que não se desvie o foco de que a associação presta serviços, se é feito baile ou não é, isso nunca foi levado ao nosso conhecimento, nunca, mesmo porque isso não seria da relação de consumo. A questão da associação, a parte interna dela, o que nós discutimos é essa parte criminosa de solicitação de valores para a propositura de ações sabidamente derrotadas, 100%, esse caso que o Marcelo comentou, numa das audiências a preposta da empresa falou, não, temos várias, o estagiário, o conciliador foi orientado a pedir a preposta para levar uma única sentença favorável, uma única, tem seis anos que nós estamos aguardando, então, eu queria deixar registrado isso, o que realmente é uma forma criminosa de se prejudicar aos aposentados e pedir o apoio da própria delegacia, da OAB, do Conselho do Idoso, que realmente nos ajudem, ajudem a proteger essas pessoas idosas, porque mais prejudicada do que elas estão sendo é impossível. Então, eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez a comissão, até, deputado, pela agilidade, porque, de um dia para o outro, eu sei que não é fácil, numa questão de até o envio dos convites foi dispensado, todos parecem foram receber um convite por telefone, então, em razão da gravidade do assunto. Queria parabenizar a comissão e pedir o apoio dela no sentido de distinguir também essa praga, assim como foi extinta a questão dos pastinhas e correspondentes bancários. Obrigado. muito obrigado, doutor Gilberto. Realmente, o relato que o senhor traz é muito grave, o senhor consegue juntar as pontas dessa coisa aí e não tem dúvida nenhuma de tantas pessoas lesadas. Quando o senhor falava, ficava imaginando lá a associação agora. Não é uma quantidade... Pois é, fico pensando nisso, quantidade de pessoas que serão lesadas. Tem que ser feito algo imediato nessa questão. Doutor Pedro, o senhor quer acrescentar algo? O senhor também que tem contato permanente com as pessoas lá. Tem a palavra o doutor Pedro Aurélio Conde Baeta da Costa, assessor jurídico do PROCON. Mais uma vez, agradecer, em nome do PROCON, a Caixa de Ressonância que essa comissão faz dos nossos trabalhos, que a gente procura sempre fazer o melhor que está ao nosso alcance. A gente já falou sobre várias coisas aqui. O tempo realmente foi exíguo e, para não trazer um acúmulo de papéis, eu me situei numa pesquisa de alguns casos que foram levados ao PROCON só desse ano e casos não levados ao PROCON e que foram também patrocinados pelas mesmas advogadas. Casos do PROCON, sentenças em procedência do pedido extinguindo o feito com resolução de mérito com base nos artigos 269 e 1 combinado com 285A o doutor sabe bem que hoje no novo CPC ou 332 que são causas repetitivas já é sumuladas por órgãos por tribunais superiores e que não fazem mais direito. Em procedência de pedido, em procedência de pedido, em procedência de pedido, em procedência de pedido, todas. Não consegui achar nenhuma que desse procedência. Inclusive, é do seu Geraldo, que está aqui pelo exposto, julga improcedente o pedido e declara extinto feito com resolução do mérito com base no artigo 332 do novo CPC. E todas relatando a jurisprudência maciça, a jurisprudência no sentido de que não cabem esses pedidos. Casos PROCON. Casos fora do PROCON. Pela improcedência do pedido, artigo 332, improcedência do pedido, improcedência do pedido, improcedência do pedido, todos o mesmo assunto pleiteado pelas advogadas dessa associação e todas com improcedência do pedido. Se me permitir, o doutor Milton pediu para que se refaça referência, aqui está o nome das advogadas com a OAB, na realidade são advogadas formadas no Estado de São Paulo com OAB ordinadas no Estado de São Paulo e pediram inscrição no Estado de Minas Gerais para advogar aqui. Inclusive, olhando na Justiça Federal, somente na Justiça Federal, essas advogadas têm em torno de 6 mil ações em andamento patrocinadas por elas. Então, o doutor Gilberto, o doutor Gilberto fez aqui uma conta de 4.200 por pessoa, se a gente pensar somente nas reclamações feitas junto ao PROCON de 120 pessoas, são mais de 500 mil reais. Se a gente chegar em 6 mil e tantas ações que estão colocadas aqui, nós chegamos à cifra astronômica de mais de 26 milhões de reais. se me permitir, eu vou ler uma das decisões, porque ela é bem específica, ela demonstra todo o quadro que está demonstrado, inclusive, vistos em inspeção. É uma decisão da 7ª Vara Federal de Belo Horizonte, assinada pelo juiz federal Pedro Pereira Pimenta. Eu vou ler partes dessa sentença. Esse juízo não pode, burocrática e friamente, apreciar a demanda sem levar em consideração as constantes mutações dessas associações e as notícias veiculadas no meio de comunicação envolvendo as mesmas. Isso o faço por presidir o feito, que deve primar pela boa-fé e escorado no disposto do artigo 129 do CPC e artigo 40 do CPP. Ressalto que, por economia, todos os documentos mencionados abaixo encontram-se em depósito na Secretaria desse juízo, em dossiê, evitando a reprodução e juntada nas dezenas de feitos envolvendo as referidas associações em trâmite nesse juízo. Os documentos a ele que se referem e quem está dizendo isso é o juiz, não somos nós, aqui fala da juntada de várias matérias de jornal onde diz da empresa acusada de aplicar golpe contra aposentados ainda teve um ano que ela foi fechada e voltou a funcionar, a gente não entende como, e dando notícia, inclusive, que elas têm atuação tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e também em Porto Alegre, que eu não sei se essa de Porto Alegre que está sendo obrigada a devolver em dobro se também é da mesma associação criminosa. Essa, quando ele fala constantes mutações dessas associações, ele, inclusive, no caso dessa ação, ele manda ao final dela mudar o polo pacífico, o polo passivo da ação para tirar o, porque eles sempre falam que estão representando o associado, mas quem está no polo ativo da associação, da ação, é a pessoa, é o consumidor. Então, ele manda mudar o polo ativo, desculpa, eu falei errado, ele manda mudar o polo ativo para colocar a associação para, ao final, inclusive, condená-la ao pagamento de custos processuais e honorários de sucumbência. são ações que tinham denominações e vão mudando durante o tempo. Abraem, Andac, Abraecom, Associação Nacional de Empresas e Comércio, a SBP. E, agora, temos mais essa tida no mesmo endereço da Amazonas, 485, décimo andar. ele fala fazer um breve histórico. A solicitação que eu faço é que seja citado o nome das advogadas. Se o senhor pede, deputado, eu iria citar. Pois não. Breve histórico. Esse juízo observou o seguinte, Abraem, Associação Brasileira de Apoio à Empresa. Não tem nada aqui aposentado e pensionista, não é? Esse juízo, consultando a situação cadastral, descobriu que ela também tem o nome de Abraecom, com sede na rua João Adolfo, 118, inclusive, é o mesmo endereço da SBP, e também, em Belo Horizonte, antes, o endereço da SBP, a da Andac, era na rua São Paulo. O mesmo endereço, inclusive, do escritório de advocacia, onde as duas advogadas constam como inscritas. Depois vem a Andac, sigla de fantasia utilizada pela filial Abraem, em Belo Horizonte. depois tem a Prodac, Programa da Abraem para aumentar seus quadros de associados. E aí vai. Assim, então, conclui-se que Abraem, Andac, Abraecom, Associação Nacional de Empresas de Comércio e a ASBP, são a mesma pessoa, são a mesma empresa. Representam todas elas, em todos os contratos sociais, as pessoas de Aparecido Pimenta de Moraes Arias e Marco Antônio Amorim Soares. Os endereços da SEDES e da filial de Belo Horizonte são os mesmos em muitas ocasiões, conforme já informado acima. Eu estou lendo o que está escrito. Eu não estou inventando nada, não estou ultrapassando o que está escrito. As advogadas que atuam nos feitos em trâmite nesse juízo são as mesmas. Como solicitado, doutora Michele Cristina Felipe Siqueira, OAB 102-468 e doutora Carla Aparecida Alves de Oliveira, OAB 105-190. Inclusive, os mesmos endereços, como eu disse, dessas advogadas, conforme petições indiversas, possam ser acentradas nesse juízo. São os mesmos das filiais das mencionadas associações em Belo Horizonte. Aí o juiz indaga. Qual relação de consumo entre a administração pública e seus servidores a ser defendida pela SBP? Assim, concluo que, com personalidades jurídicas distintas, há comunhão de interesse e dirigentes entre a Abraem, Andac, Abraecon, Associação Nacional de Empresas e Comércio e a SBP. E mais, considerando o disposto no artigo 40 do Código Penal, determino a remessa dos autos ao Ministério Público para conhecimento e providências que julgarem necessárias. como é uma ação, foi postulado um pedido, o juiz certamente se manifestou sobre os pedidos elaborados, que, na realidade, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma. São petições prontas, onde somente se mudam as partes e a qualificação das partes. Tem, inclusive, uma decisão que fala que nem mesmo a planilha de cálculo a que se refere o direito da pessoa é apresentada. Aí chegamos ao final da sentença para dizer que julga em procedente o pedido, determina a alteração do polo ativo da demanda para constar todas as associações no polo ativo, condena todas as associações ao pagamento das custas honorários, esses na ordem de 20% sobre o valor da causa. Ressalto que, como não ocorreu o recolhimento de custas iniciais, nem custas iniciais foram recolhidas. Devará fazê-lo para requerer o que for direito, sob pena de suportar ônus. Considerando toda a fundamentação supra e o princípio previdenciário da hipossuficiência, determina a secretaria deste juízo que, cumpra o item 2.a, supra, e, intime-se, via oficial de justiça, o segurado presente nessa ação, outrora constante no polo ativo, para que tome ciência do conteúdo dessa sentença, ressaltando, grifado, que nada tem que pagar a título de sucumbência pela propositura dessa demanda. isso eu creio que é pelo cansaço do juiz com tanta repetição de ação e ter que usar o tempo que é caro da justiça brasileira para repetir pedido sabidamente improcedente com a intenção de enriquecimento das próprias pessoas que atuam aqui. E, ao final, considerando o item 1.1 da fundamentação e disposto no artigo 40 do Código Penal, Intime-se mediante carga o Ministério Público Federal para conhecimento e providências que julgar necessárias. Essa decisão é de 14 de maio de 2013. Eu não sei o que o Ministério Público Federal fez com isso aqui. Mas só sei que, nos últimos dias, o número de pessoas que nos tem procurado ora diretamente, ora através do deputado, como o nosso amigo aqui, que esteve lá hoje, nós já o trouxemos todos esses dias. Uma coisa que era, de vez em quando, eram umas 3, 4, 5 por mês, nós recebemos duas por dia durante os últimos sete dias. O que eu acho um absurdo, o que causa revolta a quem está lá para proteger o consumidor para que isso não fique impune. Se há comprovação de crime de quadrilha, essas pessoas têm que ser presas. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário em relação à minha fala. É que, realmente, diante do que foi relatado pelo Pedro, e até do que eu falei, que a atuação da delegacia, a atuação do Poder Judiciário, a atuação do Ministério Público, que só queria reforçar que eu acho que o grande desafio nosso aqui é tentar encontrar algo que intimide e iniba essa atuação. Porque o que a gente percebe é que nada, nem ninguém, consegue intimidar essa atuação criminosa que já se arrasta há quase oito anos. Pois não, doutor Pedro. Só para finalizar, aproveitando o doutor Milton, que é do Conselho de Ética, presidente do Conselho de Ética, diante de tantas decisões pela improcedência, é bom lembrar o artigo 2º do Parágrafo Único, inciso 7º do Código de Ética da OAB, que diz são deveres do advogado desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Ou seja, constatada a improcedência repetida em tantos processos, eles continuam prometendo, dizendo que até em dois meses o consumidor já estará recebendo os valores. Muito bem. Muito obrigado, doutor Pedro. Indago os representantes do PROCON de Uberaba se desejam fazer uso da palavra. Pois não, é o Claudir Rodrigues? Herval. Herval Kobayashi, do PROCON de Uberaba. Por favor, Herval. Gostaria de parabenizar pelo trabalho realizado pelo deputado, pelo doutor Marcelo, que nós estamos aqui ao convite dele. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se essas cartas que chegam para esses aposentados são nominais, porque, se for nominal, tem que apurar de onde está vindo esses dados que eles estão conseguindo. Porque, a partir do momento que a pessoa é associada, aí, sim, tem os dados pessoais da pessoa, mas, até ele não ser associado, como ele consegue esses dados e sabe que essa pessoa é aposentada, tem informação do benefício. Então, acho que seria importante averiguar essa questão, porque tem alguém vendendo esses dados, então, se elas são nominais. Muito obrigado, doutor Herval. Para responder isso para nós, nós convidamos para falar a doutora Silvia Helena de Freitas Mafus. Nós chamamos a polícia também, viu? Delegada titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, representando o doutor Rodrigo Macedo Bustamante, chefe da Divisão Especializada de Investigação de Fraudes. Tenha a palavra, doutora Silvia. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Realmente, a situação é bem séria. A gente tem visto isso, a gente apoia ali do PROCON. O que eu acho muito importante é orientar todas as pessoas a comparecer na delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Seja na nossa delegacia, do consumidor, que é aqui ao lado do PROCON, seja na delegacia mais próxima da sua casa, seja na delegacia de proteção ao idoso, é muito importante a polícia ter noção da dimensão disso tudo que está acontecendo. E são muitas perguntas que eles vão ter que responder. A gente vê que são vários aspectos dessa abordagem que está sendo feita aos aposentados, a forma da abordagem, como o senhor falou, dessas cartas, como é feito, como é que eles conseguem o nome dessas pessoas, o que é prometido para elas no momento em que elas comparecem lá, essa promessa de êxito na ação. E é muito importante também a gente verificar como aconteceu no, acho que foi no senhor ali, CNPJs distintos beneficiários, inclusive aproveitando o incêndio que o representante da empresa está aqui, na associação, o doutor Fabiano, por que isso? Qual que é a distinção de, por que outro CNPJ beneficiário do pagamento efetuado pelo consumidor? Doutora, pelo que eu entendi da última colocação dos representantes do PROCON, que tinha uma empresa, existe uma empresa que faz essa parte de cobranças mesmo e administra essas questões de valores, igual no caso que ele informou, o senhor Francisco informou, foi passado no cartão, existe uma empresa que administra esses valores aí. E como é que chama essa empresa? Supera Empresas de Serviço Call Center, que estava só abreviado, mas é a empresa de serviço de call center, ela que faz essa parte de administrativo. Creio eu que foi essa a divergência aí no CNPJ informado, que eu tenho informação é somente a SBP e é essa empresa que faz, tanto que aqui foi informado por uns associados que é o que faz a cobrança, geralmente em caso de atraso, porque existe uma mensalidade lá. Então, caso haja atraso, são eles que fazem. Então, creio eu que seja esse CNPJ, doutora, que a senhora deve estar informando. E com relação a outra empresa que está, o Centro Regional do Aposentado e Pensionista que está constando na correspondência que foi enviado para ele, também causou estranheza. Uma outra empresa no mesmo endereço, com outro nome? Isso eu vou apurar se tem até outro CNPJ, se esse nome, esse centro de defesa, ou foi somente uma alteração de nomenclatura mesmo. mas eu desconheço referente a essa associação, não sei nem se tem um CNPJ dessa associação, porque hoje eu reconheço somente a SBP como atuante principal lá, referente ao CNPJ principal dela também. Desconheço isso, mas vamos verificar, vamos apurar essa carta que chegou com esse nome aí, justamente para... Acaba com qualquer tipo de dúvida a esse respeito, doutora. E, com relação a essa última correspondência, que é o foco principal aqui, com relação à correção da URV, se a associação está mandando essa correspondência, é embasada em alguma coisa, embasada em quê? Que seria esse direito que vocês estão prometendo, que, de todo jeito, independente do êxito, mesmo que exista êxito em alguma outra ação, você não pode prometer êxito para a pessoa quando ela vai ajuizar essa ação. Claro, claro. Eu, nos meus atendimentos, eu informei inicialmente que eu não faço o primeiro atendimento, que é o caso do senhor Francisco, eu não tive o prazer de atendê-los, nenhum dos três aqui, que eu conheço aqui. Nos meus atendimentos, como advogado, eu nunca enfatizei nenhuma vez ganho ou prazo nesse sentido. Eu sempre informo que é um prazo determinado e ainda dependemos de sentença judicial. Pode ser que ganhe ou não. Eu nunca informo nos meus atendimentos particulares lá, dos associados que eu atendo, esse tipo de informação. Gostaria até de saber de onde foi, desses associados aqui hoje, de onde veio essa informação. Porque dos advogados, nenhum dá esse tipo de informação. E são quantos advogados lá? Eu trabalho lá internamente, mas essas duas advogadas que são externas, são terceirizadas, escritório terceirizado, que fazem essa parte somente de revisão de aposentadoria, fundo de garantia e a questão dos servidores públicos. Então, a gente não garante êxito em nenhum desses atendimentos. Quando, pelo menos, chegam até nós, no nosso conhecimento, eu não creio que nenhum dos três eu cheguei a atender aqui pessoalmente. Eu estou lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, de nove às dezoito, eu fico lá durante o dia. E são quantas pessoas, no total, que fazem o atendimento? No atendimento, são cinco. Cinco atendentes de triagem hoje lá, que fazem esse atendimento. Primeiro, o que explica, inicialmente, o associado referente à entrada dele na associação. Então, eles vão fazer esse primeiro atendimento, quando o associado chega, as informações são totalmente gratuitas, as informações cabendo, posteriormente, ao associado ou não decidir se vai continuar com o serviço ou não. Aí que há o contrário. Mas, inicialmente, são cinco atendentes hoje lá no setor de triagem. E o valor cobrado? Como é que funciona isso? Olha, esse valor cobrado é o valor de adesão para todos os serviços. Então, eu creio que há uma variação por causa da quantidade, às vezes, de pessoas que o associado que entra coloca como dependente ali dele nos serviços que a associação presta. porque temos tanto planos individuais quanto um plano familiar, tanto de atendimento aos cursos quanto os atendimentos médicos. Então, há uma diferenciação, provavelmente, nessa questão de valores, nesse sentido, plano familiar ou individual lá com os atendentes. Doutora, só nesses dias, nesses últimos sete dias, nós vimos lá desde cobrança de R$ 3 mil até R$ 10 mil e R$ 400. Ou seja, não tem parâmetro nenhum. E o que causa estranheza para a gente... A cara do freguesa, a possibilidade que ele pode pagar. E o que causa estranheza para a gente é que a gente tem aqui os três consumidores, três dessa infinidade que tem procurado para o Ocon e os três com o mesmo discurso. Então, tem alguma coisa errada. além de todas as outras coisas que a gente tem falado. Além, doutora, de... Vocês têm um registro na junta comercial? Porque, na verdade, essa não é associação, isso é um comércio mesmo. Aqui tem uma... Lembrando do meu sogro, doutor Elton Brant e Aleixo, a prova provada de que vocês cobram. Vocês realizam a cobrança das pessoas. Vocês estão registrados na junta comercial? Na junta comercial, não, excelência, porque não é a prática de comércio ali. Esse valor... Vocês cobram, doutor... Esse valor, excelência, seria de adesão mesmo, adesão a uma entrada da associação. Para manter todos os benefícios que nós temos, temos que ter uma taxa de adesão que cabe à pessoa decidir no momento lá do atendimento. Ele não é coagido, ele tem um atendimento para, posteriormente, ele decidir se pretende ou não. É feito um contrato para ele por isso. mas todo atendimento inicial, ele é gratuito, ele informa todos os direitos, se possível ou não. Caso ele faça adesão, associação, ele vai pagar o valor de adesão aí, e, posteriormente, que ele vai trazer os documentos que nós vamos ter conhecimento do que ele solicitou, em relação, pelo menos, ao processo em si. ou seja, é encaminhado ao escritório para verificar a possibilidade do direito dele ou não. Caso haja, as doutoras, como foi citada, elas vão fazer o processo judicial aí. Doutor Fabiano, o senhor contratou uma empresa de cobrança. É um comércio, doutor Fabiano, não é uma associação de apoio. Vocês têm um comércio. Vocês tinham que estar registrados na junta comercial, a relação é outra. Desculpe, doutora Silvia, só tem uma palavra. Perdão, só uma adenda, Silvia. Não é, essa empresa, ela não é só de cobrança, Silvia. Ela também, ela é uma empresa de call center justamente para os associados ligarem. Eles têm lá as informações dos processos, eles têm a marcação das consultas médicas por esse atendimento de call center. Eles informam isso a respeito. O associado liga para saber de todos os benefícios que ele tem. Ele é informado por essa empresa. Às vezes, fui infeliz em falar que somente nesse sentido. Mas ela presta o serviço telefone para quem não consegue se locomover ou quem não consegue sempre estar indo até a associação para um atendimento lá. E a empresa, a associação está registrada aonde? Ela está registrada no cartório, salvo engano, segundo o ofício, salvo engano, segundo o registro de... Mas é cartorário o registro dela, não é de junta comercial, não. Eu vou apurar direitinho qual cartório que ela está registrada. Mas, salvo engano, é um cartório da Afonso Pena. E em quantos outros estados que existe essa associação? Até o meu conhecimento, hoje, seria Minas e São Paulo, que eu tenho conhecimento são os dois polos onde as advogadas hoje também trabalham com a parte jurídica, que são São Paulo e Minas Gerais, doutora. Doutora Silvia, chama a atenção aqui a correspondência deles. Eu queria até tirar uma cópia e já deixar com a delegada já de uma vez. Imagine que os aposentados e pensionistas se a falta de entendimento, a falta de entendimento deles poderá acarretar impossíveis perdas de direitos adicionais por conta de prazo de solicitações. A falta de entendimento. O doutor Marcelo citou aqui, eu não tenho o que discutir mais, eu espero que a delegacia, a polícia civil tome as medidas, doutora Silvia, a nossa expectativa, doutor Milton, a gente quer agradecer muito porque ele foi muito enfático aqui, a presença do AB foi muito importante e nós estamos muito preocupados e queria solicitar à polícia civil que comparecesse a essa associação durante essa semana. Doutora Silvia, me informe, porque senão a comissão deslocará a esse endereço. Se nós temos tantos aposentados sendo ludibriados, nós vamos comparecer lá. Espero que quem comparece seja a polícia civil em defesa desses aposentados. Se não, quer ficar em contato com a senhora, eu, junto com a comissão, nós iremos a esse endereço para alertar as pessoas que estão lá, não é? que isso é crime. Estão sendo expostos. Aqui é uma prova provada. Ora, como que idoso vai ter entendimento disso tudo aqui? De todos os direitos que ele tem. Ah, acompanho alguém da família, mas não é uma associação de apoio. Quer ainda fazer uso da palavra, doutora Silvia? Eu queria pedir uma ação da polícia civil essa semana, especialmente, queria deixar com a senhora, doutora Silvia, porque aí está dizendo que a semana acontecerá isso tudo lá. Eu quero a polícia lá. Eu peço que a polícia esteja lá. Só tem a palavra. E a gente vê que isso aqui é uma pontinha, não é? Tem muita coisa aí que tem que ser... Não explica nada, a gente não explicou que não. Não explica nada. Mas não falo isso, não. Eles falaram comigo, eu fui lá para fazer a revisão da aposentadoria. Eles garantiram o ganho de causa para o senhor? É, garantir o ganho de causa de 30 a 60 dias você vai estar recebendo. O INSS está te lesando em 700 reais por mês. Só o atrasado seu, que eles têm que te devolver, dá de 38 a 40 mil. Nossa. Você entendeu? E esses 600 reais não vai descontar? Vai ser descontado no aumento. E eles já começaram a descontar imediatamente. Já descontou. Antes de você começar a receber, não vai sair. Não vai descontar. Você entendeu? Eu não fui lá para associar, não. Eles não falaram que eu estava associando lá. Ótimo. Isso aí tudo a gente vai apurar e por isso que é muito importante. para fazer a revisão da aposentadoria. Eu quero fazer a revisão. Aí, não, nós vamos fazer. Você vai pagar 6 mil reais para o juiz, são três processos. O juiz cobra 2 mil de cada processo. Então, vai ser descontado para pagar o juiz, 2 mil de cada processo. O seu é três processos. Seu Antônio José dos Santos. Isso. Vai descontar 20% do dinheiro que você recebe. Esse vai demorar mais um pouquinho, e lá para outubro, mais ou menos, você está recebendo. E só a partir de então. Só esquecer de combinar com o judiciário. Dado o risco, viu, doutora Silvia? Esse é o pedido da comissão, que vá à polícia civil nesse local. Tem que ir lá e fechar aquilo lá. Lá tem que ser fechado. Para preservar o direito dessas pessoas, dos nossos idosos, nossos pais, nossos avós, nossos tios. Concluiu? Pois não. Só mais uma orientação para finalizar. Orientar as pessoas também procurar a defensoria pública para conseguir o dinheiro de volta. Porque aí também, quando chovesse tanto em ação na justiça de rescisão do contrato com a devolução dos valores, também vai despertar mais ainda a atenção do Poder Judiciário. Doutor Marcelo. Deputado, eu só queria pedir ao senhor Francisco, porque na hora que o senhor falou, eu não sei se o senhor falou depressa, não prestei atenção, ou eu prestei atenção, mas não acreditei. o senhor disse que o senhor não pode usar celular lá dentro? Aparelho celular? As pessoas não deixam os senhores usar? Eles não deixam o senhor usar o celular? Doutora Silvia, nós estamos diante do balcão da coação, da má-fé, da lesão, e eu não tenho dúvida, doutor Gilberto, nós estamos diante de um crime organizado. Isso aí, pelo amor de Deus, não deixar usar o celular significa qualquer pergunta. Está escrito lá? Proibido fotografar, filmar ou gravar a conversa. Não precisa falar mais nada, deputado, eram as minhas considerações. E a carta é recolhida. Ah, o recolhimento da carta. Para mim, não tem dúvida, deputado, as minhas considerações. Essa e a anterior. Ok. Quero agradecer a todos. Fica a solicitação da comissão, farei por ofício a doutora Silvia para que, nesta semana, essa associação seja visitada. E quero pedir ao PROCON também que me oriente se a polícia tiver alguma dificuldade, a comissão se deslocará até esse endereço. E aí vamos gravar, vamos fotografar para defender os idosos. Excelência, quero... Só um adendo, um minutinho, que o representante do PROCON falou ali, dessa ANAPS. Essa ANAPS não tem nenhuma ligação com a nossa associação, não. Inclusive, eu já até atendi gente que foi lá com reclamação desse sentido, eu até orientei a buscar o próprio INSS para fazer o cancelamento dessa, porque eu até pesquisei também, verifiquei, pessoas que nem são associadas também, que eles fazem desconto diretamente na folha de pagamento. E eu mesmo orientei essas pessoas, algumas até auxiliei escrevendo algum ofício para o INSS solicitando o cancelamento. É só mesmo porque não tem nenhuma vinculação com a SBPI nesse sentido. Deputado, essa é uma questão que vai ser apurada pela polícia. Na realidade, eu não afirmei, eu falei, eu nem sei se também faria parte do crime organizado. Mas, com certeza, as outras cinco informadas pelo juiz no processo dele têm vinculação. Muito obrigado. A comissão estará encaminhando ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao AB todas as notas taquigráficas, determina em vida as notas taquigráficas, a Polícia Civil e a solicitação também de ofício desse deputado para que a Polícia Civil faça uma visita. Antigamente, no tempo que meu pai estava vivo e era policial civil, chamava batida. Fazer uma batida nesse local. Não é que as pessoas estão sendo enganadas. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária.